Imaginar esses estudos na nossa frente, escado de alada, mesmo quanto o seu gosto não interessa Juízes querendo aparecer, te impedindo de falar, de pensar, de crescer Que absurdo, não fico mudo, diante disso tudo, novo mundo Dizem que o corpo é pesado demais, não é bom, fora do tom, não agrado os ouvidos Já impediram os meus amigos, de fazer uma rima, fazer um vídeo, dar o seu grito Tem tanta coisa que ainda está de lado, se preocupar com as crianças do nosso estado Liberdade de expressão, existe ou não, livro da constituição, pura ilusão Agora é a nossa vez, dar a volta por cima e acabar com a extensatez Expressão, ha, ha, tem muita gente querendo falar Expressão, ha, ha, tem muita gente querendo falar Nenhum juiz vai me impedir de cantar, tem uma missão para com o jovem de poder alentar Eu vou seguindo em frente, todos juntos, pra não quebrar a corrente Apologia da informação passamos, ao contrário do que falam pulanos Querem um cachê aparecer na TV, só criticam e não procuram entender Expressão, ha, ha, tem muita gente querendo falar Expressão, ha, ha, tem muita gente querendo falar Nós guerreiros do novo milênio, eles acham que somos ingênuos Não entendo, vai vendo Dizem que trocando emoções, quebram padrões Mas os jovens se identificam com nossas canções Não estamos aqui pra bancar o melhor O pior, o que for, saca só Só queremos justiça, dada de malícia Você na revista, todo materialista Pensando no hip-hop, na fama, na grana, querendo ser bacana Atrapalhando o trabalho do rock, do hip-hop Da correria, das bandas, do cenário Liberdade de expressão, existe ou não Se bate forte a pavilhão, essa é a questão Agora é a nossa vez Dar a volta por cima e acabar com a inserção Expressão, ha, ha, tem muita gente querendo falar Expressão, ha, ha, tem muita gente querendo falar Expressão, ha, ha, tem muita gente querendo falar Expressão, ha, tem muita gente querendo falar